Bom dia, Renato! Bom dia pra vocês que estão em casa. A gente tá trazendo os destaques em nossas redes sociais. Eu separei dois vídeos muito legais pra gente comentar hoje. Ah, eu quero ver! Gente, quem nunca chamou... a gente tava falando agora de talentos aí escondidos, né? Que nós temos aqui vários talentos, né? Que gostam de cantar, que gostam de tocar violão, como a nossa amiga Rachel. E... a revista, né? Quero falar do primeiro vídeo, gente, que é um jovem, um vendedor de amendoim, que viralizou cantando Adele em uma praia. Ele simplesmente chamou a atenção de todos com seu talento. Vamos ver o vídeo? Vamos ver! E aí E aí E aí E aí Olha que legal, viu Marina? Você vê que ele canta com o coração, né? Não é? Gente, que emocionante, né Renato? Legal, muito legal. Aí você vê duas coisas interessantes. Você vê o poder da internet, né? Porque esse vídeo chegou até nós. E ele viralizou no nosso Instagram. Muitas visualizações, muitos comentários. E uma outra coisa interessante é que um produtor procurou ele pra gravar, gente. Ô Marina, não sei se você já assistiu os dois filhos de Francisco, mas na época do Zezé de Camargo, o pai dele ficava comprando as fichas pra ligar no orelhão pra rádio, pra tentar conseguir botar a música dele pra tocar. Esse é fã mesmo, né gente? É fã. Sabe toda a história. Ah, eu sei não, porque hoje tudo é mais fácil com as redes sociais, né? Gente, olha isso. Isso, então fica aí a nossa torcida, né? Pra que ele não venha gravar não só uma música, mas que venha seguir a carreira, se for o sonho dele, né? Já pensou se seus pais tivessem que ficar ligando aqui pra mim ou nós pra lhe contratar? Ia ser, né? Difícil. Mas eu acredito que todo mundo aí tem o seu destino, né? E Deus vai ajudando ele e ele vai ter sucesso, se ele quiser. E um outro vídeo, Renato, que eu trouxe pra vocês, é um vídeo que viralizou no nosso TikTok, o Meio News. Olha aí. Vocês têm medo de agulha? Eu tenho. Eu não. Eita, gente. Pois é isso. Uma jovem de 16 anos, ela teve uma reação ali inusitada ao tomar a terceira vacina do dia, gente. E viralizou esse vídeo. Vamos ver? Vamos ver. Não é isso aí? Não é isso aí? Eu não tô com isso. Não tem que ser maluco. Não tem que ser maluco. Não tem que ser maluco. Bora, Karim. Bora, Karim. Com uma agulha. Renata, sabe o que é pior? Muita gente se identifica com esse vídeo, viu? A Brinja se identificou. Olha, ela se identificou. Vamos filmar quando ela for se vacinar. Muita gente tem medo de agulha. E claro que eu fui pesquisar, né, gente? O nome dessa fobia é arquimofobia, medo de agulha. Mas isso também é preocupante, porque muitas pessoas devido a esse medo deixa de se proteger de tomar vacina, deixa de ir no hospital, né, tomar uma medicação. Porque tem medo, né, disso. Mas ela chora e sorriu ao mesmo tempo. Ela chora e sorriu. Acho que foi isso que viralizou. Mais de 7 milhões de visualizações. Só nesse vídeo. Eu me lembrei do meu filho também, toda vez que tem que tomar injeção, gente, mas assim, é um drama. Ele disse, meu Deus, eu vou morrer, senhor. Me leva agora. Um enfermeiro que vai aplicar a medicação. Eu não consigo conter. Eu sei que a criança fica meio em pânico. Quer dizer que o Lorenzo faz um drama, Renato. O Lorenzo faz um drama. Deve ter puxado a mãe, né? Querido, eu não tenho medo de agulha, não. Deve ter puxado a mãe. Gente, eu não tenho medo de agulha, não. E eu amo ler comentários, né? Em todos esses vídeos a gente procura ler os comentários. Que é pra gente saber como é que tá saindo o vídeo. E a maioria dos comentários é essa. Eu também tenho medo de agulha, gente. Então isso é algo bem normal. Acho que você aí de casa também deve sentir alguém aí. Deve sentir algum medo de agulha. E o Renato disse que sente também, né, Renato? É, eu tenho medo, mas não faça esse barraco, não, hein? Faça esse barraco, não. Obrigado, Marília. Então é isso, gente. Até a próxima semana. Eu trago mais destaque pra vocês. E sigam as nossas redes sociais, viu? Não esqueçam. Meio News. Olha aí. Raquel, é com você, querida. E agora a gente tem...